Seguimos em estúdio com a conversa, como é de resto habitual às quintas-feiras, com Emmanuel dos Santos. Emmanuel, muito boa tarde. Muito boa tarde. Continuamos com a Grécia e com o impasse grego, agora com o referendo marcado para o próximo domingo. Como é que vê as últimas negociações, não diria porque as negociações pararam formalmente, mas os últimos andamentos em relação à questão grega? Bom, o que temos de novo é o referendo e a suspensão das negociações. Eu hoje gostava de voltar ao tema da economia e da maneira como os economistas olham para a evolução económica da Grécia e também a situação da economia da área do euro. E se me autorizasse, embora com alguma dificuldade, eu gostava de citar um prémio Nobel da economia, o Josef Stiglitz, que, como nós sabemos, não é nenhum esquerdista nem marxista, é um economista dos Estados Unidos e deu há pouco tempo uma entrevista no jornal português, há pouco dia, há poucos dias. E o que é que este economista, prémio Nobel da economia e que é uma, deve ser uma referência para os economistas? Eu gostava de, talvez, alongar este comentário. Porquê? Porque será que os economistas não dão o suficiente relevo à autoridade do conhecimento que é, de alguma maneira, reconhecido quando se atribui um prémio Nobel a um economista? E, portanto, prefere-se a opinião vulgar, contraditória, sem fundamento científico na boa teoria económica. E isso é muito corrente, principalmente dos economistas institucionais da área do euro. Portanto, convém, pelo menos, conhecer, saber o que pensam os maiores pensadores económicos sobre esta matéria. E eu vou citar o que disse muito recentemente Josef Stiglitz. Diz o Josef Stiglitz que a Grécia aproximou-se das exigências dos seus criadores mais de meio caminho. Depois, acrescenta. Porém, a Alemanha, e também é da opinião que é a Alemanha, e não apenas os criadores em geral, porém, a Alemanha e os outros criadores continuam a exigir ao país que adira a um programa que já provou ser um fracasso. E que poucos economistas, poucos economistas, sublinho eu, alguma vez, alguma vez, eu peço desculpa por ter dificuldade em ler. Poucos economistas, alguma vez, puderam ou deveriam considerar que esse programa devesse ser, portanto, aplicado. Há aqui uma falha de citação, porque há aqui uma palavra que eu não consegui ler. De qualquer das maneiras... Uma visão bastante crítica face à posição dos criadores em relação à Grécia. Sim, uma visão bastante crítica, eu diria distante, diria saudável, não tendenciosa, objetiva, baseada na teoria económica. Eu depois li o resto da entrevista e Josef Stiglitz considera um erro crucial exigir da Grécia, que está em recessão, que aumente o seu excedente primário. Uma medida completamente considerada, não é considerada, é recessiva, objetivamente recessiva e até acrescenta o Stiglitz que é punitiva de um povo que já passou por cinco anos da aplicação de um programa que ele próprio considera um fracasso. Esta é, por assim dizer, a nota que eu gostava de deixar aos seus telespectadores, porque em economia nós devemos naturalmente citar os maiores nomes, como nas outras áreas do conhecimento humano, devemos sempre citar as pessoas que contribuíram de forma excepcional, de forma extraordinária para o avanço deste conhecimento da economia. E a parte de Stiglitz, também Paul Krugman defende esta teoria de que, nomeadamente, o não no referente deve avançar. Eu não sei se reparou que tive o cuidado para não citar o Paul Krugman, que eu próprio já fiz uma referência de um dos seus livros sobre a crise, sobre a grande recessão, por se considerar que o Paul Krugman está mais à esquerda do que Josef Stiglitz. Mas é outro prémio Nobel que também partilha desta opinião. E foi prémio Nobel não pelas teorias sobre a desigualdade, como é o caso, enfim, não é o caso da atribuição do prémio Nobel a Josef Stiglitz, não foi exclusivamente para os seus escritos sobre a desigualdade, mas ele tem um livro recente sobre o aumento das desigualdades no mundo. Mas o Paul Krugman, de facto, tem um pensamento elaborado numa área, curiosamente, do comércio internacional. E, portanto, foi por essa razão que ele recebeu o prémio Nobel. Não tem nada a ver com estas questões mais político-sociais. Aparentemente não tem nada a ver. E, Manuel, eu acrescentava aqui uma questão e referindo-nos mais ao referendo. Temos o primeiro-ministro grego e também o ministro das Finanças a apelarem insistentemente no não por parte dos gregos e a garantirem que vão querer respeitar a votação que os gregos nos derem no próximo domingo a este referendo. Por outro lado, temos Disselblum, o presidente do Eurogrupo, a dar aqui a garantia que, se o não vencer, a Grécia vai ficar entregue a si mesma. Há aqui duas perspetivas diferentes quanto ao resultado deste referendo, porque a Grécia entende que está a ser votada a questão de avançar-se ou não com o programa proposto pelos creadores. Já os creadores parecem entender que aqui está a ser escolhido a permanência da Grécia na zona euro. Sim, de alguma maneira isto agora trata-se de uma disputa. Curiosamente, os europeus vão participar ativamente na defesa do si, naturalmente, e estão a enfatizar a questão do euro, da presença da Grécia no euro, porque sabe-se, através de sondagens, que maioritariamente o povo grego quer permanecer no euro. E, portanto, isto é um trufe, por assim dizer, das instituições europeias que, ao apelarem ao sim, vinculam bem que o que os gregos estão a votar é a sua permanência ou não no euro. Mas, por outro lado, os governantes gregos dizem que querem permanecer no euro e que isso não está em questão. É verdade, mas não sei se está a ver, subratissimamente, a mensagem que passa é que se os gregos votarem o não, o risco de saírem do euro é grande. E, portanto, entrarão numa situação que é muito difícil. Eu diria que a situação do povo grego, já dissermos isso anteriormente, é muito difícil. Quer ganho sim, quer ganho não. Se ganhar o sim, significa que vão continuar as medidas de austeridade e, muito provavelmente, haverá mudança do governo. Pelo menos, se o governo atual for consequente, se ganhar o sim, eu penso que se demitirá. Aliás, isso já foi admitido, pelo ministro das Finanças. Ele admite que não estará presente nesse acordo, se houver uma vitória do sim. Pelo menos ele, não é? E eu suponho que será o sentimento maioritário dentro do governo da Grécia. Por parte do primeiro-ministro, temos tido mensagens um pouco contraditórias nesse sentido e não se consegue perceber claramente se essa será a sua escolha. Não é tão taxativo, mas se ganhar o não, pois cria-se uma situação nova, desconhecida, muito incerta, aliás, muito punida pelos mercados financeiros, como nós sabemos. Acabámos de ouvir a notícia do abaixamento do rating, o novo abaixamento do rating da Grécia e, portanto, a Grécia passaria por momentos difíceis porque, sem a ajuda internacional, a Grécia não teria o financiamento necessário para iniciar um desenvolvimento sustentado. Se ganhar o não, perdão, se ganhar o, isso era se ganhar o não, se ganhar o sim, eu suponho que se houver alteração no governo, porque há aqui uma motivação política também pouco, enfim, eu diria que pouco escondida, porque é claro que as instituições europeias não gostam do governo atual da Grécia, é claro, isso em todas as declarações. E, aliás, os governos maioritariamente de direita da Europa também não gostam muito dos governantes gregos. E, portanto, se houver uma mudança do governo para a direita, é provável que haja algum amolecimento da austeridade, da política da austeridade. No sentido de ganhar... Nomeadamente também no que toca à dívida? Pois, esse é um dos problemas... Porque esse tem sido o ponto que tem afastado mais a Grécia e o governo do Siriza dos criadores internacionais. Esse, eu diria que é o ponto mais importante destas negociações. Porque, do ponto de vista técnico, a dívida da Grécia é impagável neste momento, é insustentável, não quer dizer que seja impagável, porque é impagável nos termos em que está registrada nos livros, diria eu, com os prazos atuais e as taxas de juros. E, portanto, a dívida da Grécia terá de ser reestruturada para que a Grécia entre num período de algum alívio ou a dívida é reestruturada no sentido de alongar ainda mais os prazos de pagamento. Isso será suficiente? Sim, repare que a Grécia já foi beneficiada com muitas alterações das taxas de juros. A taxa de juros da Grécia, apesar de tudo, julgueu que é inferior, a taxa de juros implícita, inferior à taxa de juros da dívida portuguesa. Isto deve-se ao facto de haver, da parte dos credores institucionais, já algumas alterações das taxas de juros negociadas inicialmente e também àquela figura do período de carência que alguns empréstimos não pagam juros nos primeiros anos e, portanto, há aqui uma situação também que beneficia em termos de pagamento justo. De qualquer das maneiras, a dívida é de tal maneira elevada e a situação do país, a situação da recessão, é de tal maneira grave que não é possível que a Grécia gere receitas públicas suficientes para pagar os encargos da dívida, ou seja, os juros e as amortizações. Portanto, vai precisar de facto de um novo acordo relativamente à dívida. E este é um ponto crucial. Um acordo que proponha uma redução, um haircut da dívida? Já teve, a Grécia já teve um haircut, mas muito provavelmente a Grécia vai precisar desse haircut ou então, como aliás o Ministro das Finanças muitas vezes reclama, que seja paga a Grécia, por assim dizer, os lucros que o Banco Central Europeu, e não só o Banco Central Europeu, mas também outros bancos, tiveram com o negócio da dívida grega, porque, como sabe, quando a dívida grega estava a pagar juros acima dos 20%, o seu preço, que é inversamente proporcional à taxa de juros, estava muito baixo. E, portanto, quem comprou quando as taxas de juros da dívida grega estavam, por exemplo, a 30% ou mais, e depois, através da intervenção do Banco Central Europeu, como nós sabemos, as taxas de juros baixaram e há aí, portanto, lugar para lucros muito significativos da parte do Banco Central Europeu, que tinha uma parte da dívida grega, mas também dos bancos. E, portanto, com alguma legitimidade, o Ministro das Finanças da Grécia reclama o pagamento desses juros que serviriam naturalmente para fazer, poderiam ser usados para amortizar os próprios emprestos que o Banco Central Europeu está a fazer à Grécia. E, Manuel, estamos no limite do nosso tempo. Vamos rapidamente passar ao segundo tema. Peço-lhe um comentário a este desfecho que se aproxima em relação ao novo banco. Temos três propostas finais, agora analisadas pelo Banco de Portugal. Há alguma destas entidades que pretende comprar o novo banco que lhe mereça maior confiança em relação ao destino desta instituição financeira? É pena, temos que ser muito breves, porque seremos tão breves como o comunicado do Banco de Portugal, que foi bastante lacónico, apenas indicou que tinha recebido três propostas vinculativas. Mas, embora o tempo seja curto, lembremos que apareceram 17 potenciais compradores, o que deu lugar a algumas expressões de júbilo da parte do governo português. E, no fim, ficaram três. Comentários rápidos. Primeiro comentário. Apesar dos elogios da economia portuguesa feitos principalmente pela Alemanha, a maior economia, não há um banco alemão neste conjunto de três propostas vinculativas, como não há também nenhum outro banco da área do euro. Portanto, as palavras, os elogios, não são consistentes com as ações. Portanto, se a economia portuguesa já fez aquelas reformas estruturais que... Era de esperar que ele desse interesse por parte de investidores europeus. Sem dúvida nenhuma. Se isso tivesse, de facto, fundamento, então nós teríamos aqui alguns bancos europeus interessados em comprar um bom banco português. Esse é um dos comentários. Outro comentário. O facto de, neste grupo de três, haver dois chineses, também deve servir de alguma reflexão, nomeadamente a deslocação que tem havido relativamente aos interessados nas privatizações em Portugal. E, portanto, há aqui que refletir um pouco se é, efetivamente, esse investidor, esse parceiro, que Portugal mais precisa. Eu acho que, dado que o capitalismo chinês não é um capitalismo, enfim, que funcione com as leis de mercado livre como funciona, por exemplo, nos Estados Unidos, embora no grupo haja uma proposta dos Estados Unidos, apenas de um fundo americano. Depois nós devemos refletir um pouco, porque o fator principal da vantagem dos chineses é o preço. Como os chineses que estão interessados em pagar um prémio para entrar na Europa, normalmente pagam acima dos outros, porque os outros já cá estão. E a China muito tem feito para entrar na União Europeia, e esta é uma porta. Nós estamos a facilitar, de facto, essa entrada para o bem e para o mal. Vamos ver se, em termos geoestratégicos, esta é uma boa aposta relativamente à questão dos três. Nós estamos a falar de propostas entre os 3,5 e os 4 mil milhões, abaixo dos 4,9 injetados pelo Estado. Uma terceira reflexão é o preço que nós não sabemos, como de facto o Banco de Portugal nada disse sobre isso e foi muito lacónico. Sabemos, no entanto, que se não entrar num fundo de resolução um valor igual a 3,9 mil milhões de euros, isso vai ter um reflexo no déficit. E, portanto, vai ser mais um problema que nós temos de gerir até ao final do ano. Enfim, nós não sabemos os preços. Sabemos, no entanto, que os bancos que se pronunciaram sobre o preço não estavam dispostos a dar os 4,9 mil milhões que foram injetados, portanto, no novo banco. E há um problema adicional que é o facto de o comprador, muito provavelmente, ter que aumentar o capital e vai querer usar um parte do pagamento para esse aumento de capital. E, portanto, se for assim, essa parte não entra no Tesouro e, portanto, vai agravar ainda mais a situação. Finalmente, só uma nota muito rápida. Muito rapidamente. Muito rapidamente. Não nos esqueçamos que os dois grupos, dois grupos, destes três, já têm, portanto... Participações em Portugal. Participações em Portugal. Tem o caso da chinesa Fosun, tem a fidelidade da Caixa de Depósito e do Fundo da Póvo, tem a tranquilidade. A minha reflexão é a seguinte. Será que se for um banco estrangeiro a ter uma companhia de seguros, isso não tem problemas de mercado, não tem problemas de concorrência? Quando a Caixa Geral de Depósitos foi empurrada para vender a sua seguradora por razões, enfim, de saúde financeira, por assim dizer, do grupo Caixa Geral de Depósitos. Ficamos com essa última reflexão, Emanuel. Muito obrigada pela sua presença nesta edição das 12. Tchau. Tchau.